Prefeito, qual que é a importância do consórcio do asfalto para Sertanópolis? Olha, Sertanópolis está recebendo, eu considero assim, uma iluminação de Deus. Nosso município, como os outros municípios, estão com as ruas quebradas, com muitos buracos. Esse consórcio, através do Alex Canziani, está tirando os buracos de Sertanópolis. Nós vamos conseguir chegar a 100% uma cidade sem buraco. Que maravilha! Eu até, o dia que eu fui lá, que nós pagamos a taxa para ser incluído no consórcio, eu achava que era bom, mas não tanto bom quanto é. Porque agora, usufruindo dele, já estamos na sexta rodada, fazendo para Sertanópolis, 144 mil metros de micro-pravimento. A equipe é boa, a equipe é bem treinada, o equipamento é bom. Sertanópolis está saindo do buraco, através do consórcio. Parabéns para o Alex Canziani. Como o deputado viu e enxergou, em aplicar os recursos da emenda dele no lugar certinho. Se todos os municípios fazerem igual o Sertanópolis está fazendo, não haverá mais buraco nos municípios do consórcio.